E aí gurizada, mais um gordo geek gamer na área, chegando aí hoje com mais peças na minha coleção pra mostrar pra vocês. É os Avengers, pessoal, do filme 1. O Ricardo vai mostrar pra vocês aí, são peças da Iron Studios, tá? Que é uma empresa brasileira que fabrica em várias escalas aí, desde um 10, um 3, um 4, um 6, que são essas aí que vocês estão vendo, que varia mais ou menos a altura delas aí, de 30 a 50 centímetros, porque o Hulk é um pouco maior, né? O Ricardo tá mostrando, mostrou o Thor, mostrando um pouco do Capitão América, o Iron Man, o próprio Hulk também, bem legal, muito bem feito. Todas as figuras da Iron aí. Isso aí é um diorama, né, pessoal? A gente costuma dizer que o diorama é uma cena que aconteceu, né? Que foi retratada. No caso, essa cena, ela foi retratada lá no filme dos Avengers, dos Avengers 1, tá? E é bem legal eles lutando contra os Chitaures, que são inimigos, né, do Loki, que o Loki trouxe, né? Que são inimigos dos Avengers aí. É uma cena de batalha. Então, muito bem feito os Chitaures, né? Cada um, cada diorama, né? Vem um Chitaure, menos do Thor, que não. Olha só o Ricardo mostrando bem perto, é um Chitaure. Esse diorama, Ricardo, até vou mostrar pro pessoal, ó, o Homem de Fé, se tu conseguir dar um close nele aí, ó, ele liga. E é bem legal, porque ele tem luz de LED. Essa peça aí é bem interessante. É do Mark 7, se eu não me engano, né? Eu não me lembro agora o número da armadura, tô ficando velho, tô esquecendo tudo. Mas é bem interessante, bem legal, né? Bem feito. O escudo do Capitão América, o jeito aí que o Chita... Tem um pouco de pó aí, porque essas figuras aí não estão no expositor com vidro, tá, pessoal? Mas é pouca coisa. Mas elas são bem legais. Então, o acabamento que eles fizeram dessas peças aí, é show de bola. Até aqui um detalhe que eles colocaram no Hulk, Ricardo. Os dentes do Hulk é muito bem... A boca do Hulk é muito bem feita, o rosto, os olhos. E aqui na base, se tu conseguir mostrar, né? Olha só aqui as flechas, né? Não sei se o Ricardo tá conseguindo. Essas flechas dão uma noção, né? Elas saem, tá? Ó, vocês só coloquem aqui. Ela dá uma noção como se o Gavião Arqueiro tivesse participado e matado esse Chitauri na batalha. Isso deixa a impressão que o Gavião Arqueiro tá aí no meio, né? Na verdade, não foi feita a peça dele nessa versão do Avengers 1. Vai ser feito agora na versão dos Avengers, a Era de Ultron. Que a Iron Studios tá lançando mais peças aí. Até vai vir o Visão, vai vir um novo Capitão América, com um novo uniforme, né? Enfim, vai vir uma nova série aí de figuras. Não sei se eu vou adquirir essas. Eu gostei bastante dessa primeira, né? Essa última tá bem legal, né? Mas vamos ver, conforme as finanças do Gordo Geek Gamer, se eu vou conseguir adquirir essas peças da Era de Ultron. Bom, essas da Avengers 1 eu achei muito legal, bem interessante. Vale a pena, elas estão bem fáceis até de encontrar ainda. Eu até achei que elas iam ser bem raras, mas vocês conseguem achar no Mercado Livre e algumas lojas aí. Com certeza, quem quiser adquirir, vale muito a pena, porque elas são muito bem acabadas, tá? Eu já tinha mostrado o Hulk e o Homem de Ferro, né? Mas hoje eu tô trazendo toda a coleção completa que eu consegui completar. Agradeço a vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas figuras aí da Iron Studios. Espero também conseguir adquirir novas figuras pra trazer pra vocês no canal aí. Dê um like no vídeo, se inscrevam e valeu, gurizada! Fui!